O Bloco Cafofo surgiu no final de 2002 com um grupo de amigos de Carmo do Rio Claro. A ideia inicial era de alugar uma casa para realizar as tradicionais festinhas, com a liberdade que não tinham em suas casas. O jeito diferente de curtir o carnaval chamou a atenção e no carnaval de 2005 o Bloco Cafofo já era o mais comentado da cidade e atingiu a maior vendagem daquele carnaval. Por questões profissionais, a turma deu um tempo de realizar festas no carnaval, mas não perderam a amizade, o espírito jovem de curtir festas e principalmente o amor ao Cafofo. Tanto que no início de 2008, com uma ideia de renovação, decidiram que em 2009 o Bloco Cafofo voltaria a figurar no carnaval carmelitano. O Bloco inovou no jeito de divulgação, se profissionalizou, criando inclusive um departamento de comunicação, o que fez o Bloco Cafofo de Carmo do Rio Claro, conhecido na região sul e sudoeste de Minas. Para comemorar os 10 anos de Bloco Cafofo, todo um trabalho de divulgação vem sendo realizado desde meados de abril deste ano. Dias 7 e 8 de setembro, o Parque de Exposições de Carmo do Rio Claro recebe a micareta Cafofolia. No dia 7 de setembro, o primeiro dia de Cafofolia, a gente vai ter a Zulubaba, que é uma das principais bandas aqui da região, já fez os principais carnavais de Minas Gerais. E fechando a noite da sexta-feira, do primeiro dia de evento, a Swingueira, que é uma das principais bandas também de carnaval e micareta. No segundo dia, no dia 8, do sabadão, a gente vai ter a banda Usman, que é uma das principais bandas também do carnaval de Minas Gerais. A Usman foi indicação inclusive do público nosso, a gente recebia muitos e-mails através das redes sociais, a nossa página no Facebook, muitos queriam Usman. A gente tinha essa dívida de o bloco Cafofo trazer Usman para um evento. E fecha o evento a banda A Galera, que já tocou inclusive nos principais blocos de Minas Gerais, o bloco do Caixão, no carnaval de Ouro Preto, faz shows das principais FM's da cidade de São Paulo. E é uma banda que a gente tem uma site da parceria, gravaram aí a nossa música, o nosso tema, na versão axé, cafofeiro. Que a galera já pode, inclusive, baixar a música através do nosso site. Então essas quatro bandas aí é que farão aí o agito do primeiro Cafofo Lia, já iniciando aí os preparativos dos 10 anos do Bloco Cafofo para o carnaval de 2013. Segundo o Vanildo, o local escolhido para a realização da festa Cafofo Lia não poderia ser outro. O Parque de Exposições foi escolhido porque é o único local, né, na cidade de Carmo do Rio Claro, que suporta um evento desse porte, né, com trio elétrico Padilhão, que é um dos grandes trios elétricos também, né, já fez aí, inclusive, a recepção da seleção brasileira no Penta Campeonato de 2002, já fez aí Réveillon no Rio de Janeiro, já fez grandes carnavais aí no estado de Minas. Para Vanildo, um dos diferenciais deste evento é a aposta do primeiro grande agito do bloco na trajetória de 10 anos. A gente trabalha muito a questão da cidade, do carnaval da cidade, o desafio foi exatamente esse, não ter o carnaval como aliado, né, mesmo usando o nome do bloco e, claro, sempre com o Carmo do Rio Claro, explorando o potencial turístico que a cidade tem, mas eu acho que o diferencial é esse, é fazer algo fora de época, fora do carnaval, provando realmente a força do bloco. Outro diferencial é acoplar no final de semana do evento uma outra atração, sendo ela a exposição de carros de época, o que atrairá um grande público para o município. Em parceria com o Bloco Cafofo, dia 9 de setembro, após os dois dias de cafofolia, a Praça Maria Goulart receberá o segundo encontro de carros antigos, proporcionando o final de semana versátil para os carmelitanos. Voltando para os dois dias de festa, o camarote Open Bar permitirá a entrada para maiores de 18 anos, somente através da apresentação do documento com foto. Então, para o pessoal de Conceição da Aparecida que está nos assistindo, pode adquirir aí o camarote e a pista do Cafofolia com o Neido, o bloco Oscarisso. Aqui em Carmo do Rio Claro tem o escritório do Cafofolia, que é na Venceslau Brás nº 20, também a Pena Estrada, a Sud Minas Videolocadora, Microtema Informática e também a Padaria São Judas. Para mais informações, entrar em contato com membros do Bloco através do site www.blococafofo.com.br.